Olá, sejam muito bem-vindos a mais um weekly vlog, o fuck que está a vento? Isto não se vai opinar, eu hoje é sábado, estou aqui com a minha camisola da Color Run, porque eu e a Catarina Santiago, vamos à Color Run, vejam, temos uma tattoo muito boa. A dizer happy e pronto, vamos ao Color Run, eu nunca fui e sempre quis ir, por isso vamos ver se vai ser giro. Música 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 Olá, então, hoje é a segunda e eu vou agora à Haymate, aqueles lados de um rolinho e eu passei ontem a noite toda a vomitar porque eu e o Ricardo fomos comer a mesma mas eu devo ter comido uma a mesma que eu puder Que bom! E pronto, agora vamos comer geladinho porque também é muito bom para isto mas eu acho que já estou melhor e pronto, é isso e olha o meu relógio é o relógio da Clouse que é muito cheiro e agora tira-te 3 shake mix e faça o óleo podes fazer dois óleos, sim e agora nem vais para o outro sangue fica aqui um tempo todo vai, vai, é um passe agora vamos pôr o vasil, que esta parte eu ajudo agora vamos tirar a base é isso afinal não precisa de ajuda então eu ouvi os direitos vamos começar a triturar e isso é o que está fazendo agora vamos fazer um local e a gente não está fazendo um local e a gente não está fazendo um local ai que calma isto não esmaga isto não esmaga isto não é preciso mais força isto não é preciso mais força agora vamos estar um bocadinho nesta parte só a parte principal vamos fazer o mesmo agora agarra assim a espátula e um pouco à frente oi 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 eles se livram doит e oi 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 E agora? Agora é a parte mais difícil de todas, que é para os bolos entre o copo sem se partirem. Agora peguei os bolinhos com a mão e depois... Ah, estou brincando, não é nada. Não sei qual dos bolos é o pior. Agora pode colocar duas coisinhas aquelas, dois bolitos. Este pode ser com a mão. Mais um, mais um. Aproveito os bolos mais feitos. Isto ficou horrível. Não, eu tive a ver. Vai, está a brincar. Já não. Eu já posso tirar isso. E agora há as colheres. Mas quando temos... Nem sei daquilo, está tudo mal. Vamos colocar aqui neste. Primeiro não neste aqui. Pronto. Este aqui. Já foi-te, Mariana. Ricardo, quer falar cá? Mariana. Fica a chegar Mariana ou não? Se ficarem todos assim, acho que ninguém vem cá. Não, acho que não. Olá. Hoje é... Terço. Chu. E viemos a um Saroj Rafi's Bagels. Que é este sítio aqui. E pronto, é de bagels, não é? Eu vou-vos mostrar a Imenta. Então eles cada mês têm um bagel diferente. Este é o bagel de Julho. Que foi feito por este chefe que fez este livro aqui. Luís Saraiva. E pronto. Têm aqui estes bagels, todos muito bons. Nós vamos escolher. Ricardo vai escolher de Salmão, de certeza, porque ele gosta muito de bagels de Salmão. Eu não sei. Mas já comunico. Mas já estou aqui em casa e o almoço foi muito bom. Eu pedi o Manhattan, que era de frango, maionese, courgette, acho eu, e tomate seco. Era muito bom. E o Ricardo pediu aquele de Salmão, que era o do mesmo. Que tinha Salmão, pêssego, lima, acho eu, maionese... Não me lembro. Mas ele também era bom, que é porque eu provei. Depois ainda pedimos umas sobremesas. Eu pedi aquele ladinho de chocolate, que era muito bom. E o Ricardo pediu aquele cheesecake. E pronto. É isso. Hasta mañana. Tchau, tchau.